Transcrição e Legendas Pedro Negri Talvez com o meu foco eu descubra porquê Esses Owls ainda foram mortos por máquinas Então aqueles derrubaram um pavá sozinho São antenas de pescoção Sei lá como os Osseron conseguiram pegar isso Uma arma de arpão com âncoras Eles estavam Eles estavam tentando derrubar aquele pescoção Então os Osseron queriam imobilizar aquele pescoção e coletar peças dele As máquinas devem ter pegado os caras em portão Ele é um jeito de subir pra analisar o estrago A menos que Eu mesma vou derrubar o pescoção E tentar repará-lo aqui embaixo Não vai ser fácil, mas Pelo menos ele vai ficando Foi pra você também Parece outra pessoa morta pelas máquinas Reiniciar o sistema Então converteu o pescoção Da derrubar Mais um motivo pra derrubá-lo Não é tarefa simples Eu preciso de mais âncoras Os Osseron devem ter montado outras balistas na área Só preciso encontrá-las Eu já aprendi uma arma por aqui Preciso procurar mais pela área É provável que haja mais âncoras montadas pela área Preciso encontrá-las E usá-las pra derrubar aquele pescoção Outra balista E com uma das âncoras que preciso Mais uma deve fazer Peso suficiente Mais máquinas Preciso correr Uma balista poderia me ajudar A enfrentar essas máquinas A enfrentar essas máquinas A enfrentar essas máquinas Já usei aquela balista. Posso procurar outra nessa área. Não me leve a mal, grandão. Deve ser difícil escalar essas patas. Vou ter que achar outro jeito. Não, não. Tchau, tchau.